e fala pessoal você que tá sofrendo com computador lento aí eu vou te ensinar uma fecha para você aumentar o desempenho do seu computador sem gastar nenhum centavo tá pessoal vou mostrar aí você vai vir aqui na parte inicializar vai escrever assim desempenho já vai aparecer ajustar desempenho você vai clicar aqui ó ajustar para obter melhor desempenho aí você vai aplicar dá ok e depois vai apertar assim ó control alt del vou apertar aqui no teclado control de del aparecer aqui o gerenciador de tarefa você vai vir nessa opção que inicializar aqui eu tenho muita coisa que está habilitado só que você não usa igual whatsapp vou lá e desabilito se eu quiser abrir ele vou lá e habilito ele o spotify desabilito hotos aqui você pode desabilitar o ópera abre sozinho então tudo isso aí vai pesando a máquina ó vou deixar vou desabilitar todos aqui ó vou deixar só o vou deixar só que eu vejo desabilitar pronto deixei todos habilitados só um antivírus que eu deixei habilitados pessoal fez essas duas dicas esses dois macetes já vai melhorar muito seu desempenho tá bom pessoal você vai ter um computador e quem quiser aumentar a configuração melhorar sua máquina vem para jk aqui vem para melhor viu que aqui é só sucesso honestidade e qualidade pessoal não tem outro lugar como a jk eletrônico